Olá, meus fãs do YouTube, hoje a gente vai contar algumas coisas sobre o filme, não, não, foi cancelado, já para com essa questão, para, para, já tá cansado, para, para, para de falando assim, não, Matheus, quando você fala que é aviso no filme, quer dizer que você cancelou, não, aviso bom. Quando eu falo que é um, quando eu falo que é, quando o filme foi cancelado, eu nunca vou mandar, e nunca vou mandar o filme, aí vocês já vão perceber, aí depois nos vídeos futuros, aí eu falo porque ele, porque não foi mandado, aí eu falo que ele foi cancelado, agora quando eu falo vídeo sobre o filme, é coisa ruim, mas não é coisa ruim assim, tão ruim assim, e coisa muito boa. Então tá, hoje galera, a gente já tá se preparando, não agora, né, porque hoje tá, vai, ó, ó, eu tenho boas e más notícias, deixa eu, ô Matheus, tô gordo, pronto. Ah, meu amor, ok, olha, a gente tá fazendo um filme, a gente já tá quase acabando, na verdade já acabamos tudo, já fizemos o roteiro, já fizemos tudo, fizemos tudo, agora só falta só gravar, e temos duas más notícias, uma delas é que, lembra do How You Bubbles, bom, Matheus perdeu. Eeeeee, ô Matheus, como você é muito burro da cabeça, né, é, pois é, ele perdeu, ele perdeu o Bubbles e o How, mas calma, ele tá decidindo pegar alguma, aquelas massinhas de porcelana fria, Você, você já viu no YouTube algumas pessoas fazendo alguns bonequinhos de Fight, né, você perdeu em versão massinha? Então, ele tá tentando não pegar massinha mesmo, é um tipo de uma, ahn, uma argila só que colorida, entendeu? Ahn, só que, ahn, ele não foi comprar hoje e amanhã ele vai comprar, né, eu acho, eu acho, eu acho, eu acho, eu não sei, mas ok. E, a outra má notícia é que esse mundo cruel vai fazer muita chuva, né, ou seja, vai ser meio difícil, vai ser muito difícil de gravar o filme, E que tá chovendo, a gente vai ter que usar o parquinho e essa chuva nunca vai parar, mas dizem que amanhã vai dar uma parada de chover, Então, isso daí é bom, ahn, e a gente vai trazer até toalhas pra secar o parquinho inteiro, Porque, se a gente se molhar já ferra tudo. Então, o filme vai ser lançado no dia 25 de abril, não vai lançar em março não, nananina não. Matheus tem um mês pra editar o filme inteiro, tá? Ele vai excluir um monte de coisa aí nesse treco chamado celular, e vai ser muita coisa. Tá? Então é isso. AAAAAAAH!